Dia 14 de maio tá chegando e é dia de quem? De quem? Das mães! E você já pensou como vai presentear aquela que de todas é a mais importante na sua vida? Não? Quem sabe você tem um presente aí pra dar uma bolsa, um sapato, um perfume, mas quer fazer uma surpresa e entregar pra ela uma cesta de café da manhã ou mandar deixar ela lá na casa dela? Então, hoje a Lili tá aqui, a Lidiane Maciel tá aqui conosco. Só chamo de Lili, gente. Hoje que eu descobri que o nome dela era Lidiane. Seja bem-vinda, Lili, ao nosso programa. A Lili que é formada em serviço social e formou e tudo, fez a especialização e de repente se viu ali numa situação em que ela teve que montar o seu próprio negócio. Então, além de ser assistente social, hoje ela é empreendedora, né, Lili? É isso aí. Não consegui ser inserida nesse mercado, né, do serviço social e eu vi no empreendedorismo uma oportunidade única. Hoje eu trabalho eu e a minha família e a gente tem qualidade de vida porque a gente tem mais tempo um pro outro e ganhando dinheiro. que é uma das coisas mais importantes nesse universo do empreendedorismo, porque ninguém vai ser empreendedor, ninguém vai se tornar empresário, gastar pra montar um negócio sem pensar na rentabilidade e no lucro, né? E hoje a Lili, ela trabalha com produtos regionais e isso que eu achei bem interessante porque a gente gosta, né? Isso tá inserido no nosso universo do amazonense. Do tucumã, né, Lili? Sim, da pupunha, do bolo de macaxeira, do cuscuz, das farofas, do mingau de banana, né? Só dele, já deu, já sabe bem, só da Lili tá falando. Então, Lili, o que a gente vai precisar pra montar a cesta de café da manhã das nossas mãezinhas? Bem, primeiramente, uma cesta de vinho, né? Aqui a gente vai arrumar todos os itens que nós temos. E nós começamos pelo papel de seda. Eu trouxe aqui a cor vermelha, né? Que a cor vermelha, ela representa o amor. Então, essa data é uma data que a gente expressa muito o amor, né? Agora com as nossas mães. O papel de seda, ele sempre tem dois versos. Ele tem um que ele é mais fosco e o outro lado ele é mais brilhoso. A gente sempre usa o brilhoso pra parte de cima. Então, primeiramente, vai aqui o papel de seda. Tem que amassar mesmo, não se preocupe em relação a isso, tá? E você vai dobrando, colapando de tal forma que as pontinhas apareçam. Ó. Pode ir dobrando, indo arrumando. E aí a gente tem aí o nosso fundo. O papel de seda dá um charme, vamos esquecer aí. E nós podemos trabalhar com as cores também. Depois a gente coloca esse papel, que a gente chama de fundo de cesta. E aí, como é dia das mães, a gente sempre escolhe coisas que estejam voltadas para aquela data específica. Se for dia dos namorados, a gente já coloca uma cesta mais romântica, uma cesta que tenha corações. Como é dia das mães, a gente trabalha muito a questão das flores. Então, a gente coloca aqui um centrinho e cesta. Lá no Liri Vivi, nós trabalhamos sempre com as nossas cestas, elas sempre vão garrafa térmica e com a caneca combinando. Você que vai fazer aí para a sua mãe, você também tem, você pode personalizar. Lá também nós personalizamos. Fica a gosto do nosso cliente. Então, a gente coloca aqui e aí, se a sua mãe não toma café com leite, você coloca preto. Se não toma café preto, coloca nescau quente, gelado. Se não toma nenhum desses, coloca chá. Coloca sempre a garrafa ao lado da caneca. E aí, a gente vai brincando com os itens. Aqui eu tenho o mingau de banana, que a gente coloca bem aqui no meio, bem centralizado. O suco, a gente pode colocar ele dentro da própria caneca, que aí a gente toma espaço, tá bom? E aí, a gente começa a colocar os regionais. O bolo de macaxeira, a pamonha. Percebam que eu não vou colocar nada industrializado. Aqui nós temos a tapioca de queijo coalho com castanha. Pão com tucumã. Calma, Paulinha. Pois é, já tô aqui. Aqui a gente vai arrumando, né? A gente vai arrumando, né? Banana frita, todo manauara que se preze, né? Uma banana frita e um cuscuz. Eu trouxe este cardápio, mas você pode ficar à vontade. Eu percebi que você falou sobre... Você falou sobre... Cucunha. Cucunha e cará são itens que eles são de época. E por isso que eu não trouxe agora nesse momento, porque eles não têm, né? Nesse momento. Mas você pode agregar colocando eles. Você pode... Gente, que laço lido e fácil. Você pode agregar também colocando itens que a sua mãe gosta dentro do regional, que talvez não esteja aqui. Como a própria... O cará, macaxinha cozida. Para as mamães aí que tem problema com açúcar, pode colocar... Ao invés da banana frita, colocar a banana cozida, né? São itens que a gente vai brincando. Aí fica ao critério da pessoa. Então, você faz para o cliente também, né? Nossas cestas, elas são personalizadas. Né? Tem clientes nossos que não tomam café. Ela toma chá. E aí a gente manda o chá. O suco, a gente sempre oferece aquilo que é regional. Que é o taperebar, né? É o cupuaçu. E aí temos o maracujá, que é o recordista. Na área de... Galera, eu gostei. É, muito, muito, muito. Olha só. O laço, nós temos nessa opção, né? Esse tipo de laço aqui é muito interessante. A cesta, para ela ficar bonita, a gente pode ver aqui. Esse laço, ela tem... Esse laço tem que ser metalizado. Ele tem que ser brilhoso. Porque ele vai dar um charme todo especial na cesta da sua mãezinha. Tá bom? Existem empresas que você já compra ele pronto, exatamente assim. E aí você só faz abrir aqui. No meiozinho, já tem aqui. E aí você só... Que coisa fácil de fazer. Viu? Muito legal. Então é muito, muito fácil. Se você não souber fazer, não tem problema. Eu faço para você com o maior carinho, o maior prazer. Você já faz o nozinho aí, né? Já faço o nozinho aqui no primeiro momento, ó. Porque isso aqui é que vai... Isso aqui é que vai dar sustentabilidade para o meu laço não voltar, não desenrolar. Então aqui, fez o laço, deixei ele stand-by. Aí agora nós vamos colocar ele dentro do saco. Isso aqui você também compra pronto, né? Existem lojas especializadas que vendem. E aí você vai colocar a cesta da sua mãezinha aqui dentro. Aí me dá um nervoso segurar aqui. Alma? Na alça. É, mas só que ela é bem durinha. Percebam que eu não coloquei nada aqui. Tem muitas... Tem pessoas que colocam... Nós priorizamos o regional. Então isso, o rústico, ele... Ele dá essa conotação, né? De regional. Então a gente tenta deixar o mais... O mais rústico possível. Aí, olha só. Centralizou. Ó, pontinha. Pontinha. Aqui está um pouco mais pra cá. E a gente centraliza. Centralizou. Ok? Ó, aqui. Aí você... Talvez você não tenha tanta habilidade. Segura no meio. Vai fechando ela. Vai fechando. Vai fechando. Não se preocupe se ela vai amassar. Ela tem que amassar mesmo. E aí no final a gente dá um toque. Olhinha, me ajuda aqui. Segura bem aqui pra mim, bem apertado. E aí você sempre tem atenção, se você for colocar uma garrafa e uma caneca, coloque sempre o laço pra frente, assim, da caneca, pra que ela tenha... Pra que a cesta tenha a frente dela. E aí você vem aqui, faz um lacinho. Não precisa do dedinho. Já. É. E aí você fez o laço. Será que eu vou deixar assim, Lili? Sem o acabamento? Não. Você vem com a tesoura e faz um acabamento. Eu não trouxe... Não coloquei adesivo nessa cesta, porque pra vocês vêm pra fazer em casa, né? E aqui você pode colocar um adesivozinho, Feliz Dia das Mães, alguma coisa assim. Gente, que fácil, né? E na cestinha deu tudo isso. Super fácil. Dá mais coisas. Dá umas coisas aí, Lili. Dá. Você vai arrumando e dá mais coisas. Gente. Então está pronto a cesta da sua mãe, feita com muito amor e carinho por você. Ó, quem quiser encontrar ele ali no Instagram, a gente vai colocar ele, Livir Delícias Regionais. E aí eles já estão vendo muitas coisas remetendo ao Dia das Mães. Nós trabalhamos um mês antes, na verdade, pra esse dia tão especial. Porque são muitos pedidos também, né? Muitos, muitos. Ainda bem, né? Uma semana antes, a gente já não tem mais vaga na nossa agenda pra atender. Porque a demanda é muito grande. Principalmente por se tratar a ser regional. Ó, gente, então quero deixar aqui um sorteio, né? Antes que vocês me cobram, porque às vezes eu falo que vai ter sorteio, e esqueço. Dessa vez eu não esqueci, tá? Vai ter sorteio rolando. Então vai lá no meu Instagram, que vai ter lá todas as instruções pra você participar do sorteio. Dessa sexta aqui, é claro, que vai ter outra, que o sorteio só vai ser dia 12 de maio. Então vai lá, Paula Araújo Jota, aquele Jotinha lá no final, Paula Araújo Jota, que você vai estar seguindo as instruções, o passo a passo, me seguir, seguir, e participar desse sorteio. E ó, presentear a sua mãezinha. Né? Meu diretor já tá falando aqui, no meu ponto, que ele já quer uma sexta dessa pra mãe dele. Calma, Emerson, que tu podes ganhar, só participar do sorteio. Lili, queria muito agradecer pela presença aqui. Nós que agradecemos, né? Nos sentimos honradas de estar aqui, nesse programa. E desde já, já queremos desejar a todas as mamães manauaras, e as mamães que não estão aqui, um feliz dia das mães. Que você seja muito feliz. Ó, feliz dia das mães pra você. Muito obrigada. Como é que é o nome do teu filho? Caleb. Caleb. Conheci o Caleb. Desse nome é aqui também. É, 3 Anilus. 3 Anilus. Obrigada, Nathalie, mais uma vez. Já aprendi como fazer você com a sua mãe, agora já era. Gente, nós vamos pro intervalo comercial, e daqui a pouquinho a gente volta com notícias pra vocês, tá? Fica aí com a gente. Fica aí com a gente.